O Salmo 134 tem uma benção, mas tão linda, porque quem recebeu esse Salmo há 3 mil anos foi muito abençoado. E quem recebe hoje, 3 mil anos depois, também será muito abençoado. E durante toda a trajetória do homem, nesses 3 mil anos sobre a terra, milhares de pessoas foram abençoados por esse Salmo. O 134, versículo 3. O Senhor, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Acabou. O Senhor Deus fez o céu e fez a terra. E Ele vai abençoar você desde Sião. Sião era uma colina em Jerusalém, onde Davi fixou a casa dele. Sião simboliza a igreja, aonde Cristo reina. E Ele quer abençoar você. O Senhor te abençoe, o Senhor que fez os céus e a terra, foi Jesus. E te abençoe desde Sião. Você vai ser abençoado. Veja esse testemunho. Carme, o que Deus fez? Com bursite pré-patelar. Fiz infiltração anteontem. Enfia a agulha ali dentro para tirar a coisa? Tirar o líquido e depois injetar outra medicação. Inclusive está em fachado. Está em fachado. E como é que você sabe que você está curada? Porque eu consegui dobrar, subir sozinha ali, que eu vim com a perna dura completamente. Como é que você andava com essa perna antes? Eu cheguei aqui assim. Assim? Porque eu não conseguia. Você está muito nova, você é muito bonita. Anda em nome de Jesus agora. Anda filha de Deus, anda. Aí pessoal, mesmo joelho em fachado. Ô glória a Deus. Agora eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Pai, entramos em oração em favor dos perdidos. Daqueles que andam a Deus desesperados e precisam encontrar a salvação. Eu digo a força do mal, saia dessas vidas em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos e diz obrigado Jesus. Deus abençoe e bom dia.